Condições de trabalho, tais como um horário livre de expediente, férias em períodos flexíveis e um ambiente descontraído, podem ser apenas um sonho para muitos, mas são uma realidade na agência italiana de marketing e publicidade Velvet Media. Situada no norte de Itália, a agência tem 150 funcionários e mais de 500 clientes em todo o país. A sua filosofia empresarial é centrada em pessoas e não em processos de trabalho. Para o diretor executivo da empresa, Basil Bagdunas, o bem-estar psicológico está na origem da criatividade. Quando vivemos em condições de ansiedade e stress, temos tendência a ser menos produtivos e o trabalho tem uma qualidade inferior. O ponto de vista do diretor da agência não podia ser mais diferente da expressada por Elon Musk, atualmente o empreendedor mais bem-sucedido do mundo, que falou sobre a necessidade de os seus funcionários estarem fisicamente presentes a tempo inteiro no local de trabalho. Seguimos um modelo de gestão por objetivos independente do número de horas de trabalho, afirma o gerente da agência Stefano Negroni. Todos sabem que têm um certo número de tarefas e prazos para cumprir, de forma a garantir a satisfação dos nossos clientes. A hora exata do dia em que as pessoas começam a trabalhar é irrelevante, acrescenta. O ambiente na empresa é descontraído. As pessoas chegam tarde e saem cedo ou não aparecem de todo. Basta que sejam úteis à empresa. É o próprio patrão que assim sugere. Não temos horários definidos a seguir, como entrar às nove e sair às seis, como fazíamos antigamente, afirma a gestora de conta Federica de Sisto. O novo sistema foi um desenvolvimento natural na empresa. Comprar o tempo das pessoas é uma herança cultural anacrónica, explica o diretor executivo Basel Bagdunes, acrescentando que prefere comprar a criatividade das pessoas ou a sua capacidade de trabalhar em equipa. Quando as pessoas se sentem valorizadas, sentem que pertencem à empresa e atingir metas é uma consequência natural do trabalho.